Bota tua pipa no alto, bota tua ponte Não consigo, cortarei uma pipa Qual foi, Bruno? Égua, mano, que nem sabe, olha O cara me deu um laço e me cortou de novo, mano É, eu tenho dor Tu tem outra pipa aí? Vou tirar a forra pra ti Vai, 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 mano, pendura, mano Vai, 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 vai Égua, mano, é, mano, tu não te garante, mano Mano, eu vou chamar o... É bom Não sei não, eu vou chamar o brabo ali, ah, que garante Cura ele! Mano, o guri tem um laço, mano Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não, mano, esse bicho aqui é o cara do outro lado aqui É velha guarda, ele usa cereal cola preto, tô te falando Não, mano, mas o que tu falou? Espera um cara e agora... Mas tá vendo esse cara? É velha guarda, experiente É bonzinho, é bonzinho, vocês são muito ruim Para dar um olhar, vou te mostrar quem é esse cara aqui, vou te mostrar Vou te mostrar Não bota o ferro, olha quem tá cortando Bota outra patinha, vocês vão aguentar Bala patinha Bala patinha Bato, 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 bato Bala patinha Tchau!